Tô aqui no shopping e vi a máquina que eu desenvolvi o jogo aqui na Spix Até olhei ali pra ver se tinha meu nome Meu nome tá nos créditos Passando aí a equipe agora Eu sou o quarto nome ali, Josivan Pereira da Silva Nunca tinha achado essa máquina em nenhum shopping que eu fui Esse é o primeiro Muito bacana isso Vê aqui mais no jogo Esse é um arcade Eu sou o quarto nome, Josivan 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 Bom pessoal, é isso aí Tô aqui no shopping No Largo 13 Achei aqui a máquina Do Extreme Snow Que eu fiz quando trabalhei na Spix Junto com os meus colegas lá Esse é o arcade Aqui a prancha Foi bem legal Trabalhei nesse jogo aí mais ou menos Na época de 2010 Entre 2010 e 2011 Muito bacana ver isso de novo Obrigado Obrigado